Meu amor Vives tão longe ao meu lado Que eu já nem sei se o meu fado Cumpre a noite em que tu moras Vives tão longe ao meu lado Que eu já nem sei se o meu fado Cumpre a noite em que tu moras Daí sementes do teu louro Aos campos e a ver o mar Atirai ao vento norte Esta cadência que a morte Inventa no teu olhar Atirai ao vento norte Nesta cadência que a morte Inventa no teu olhar Ninguém vê onde estás Meu amor Sem solução Prenda-te a noite Chegada Quando a minha mão Calada Se dirige Na tua mão Prenda-te a noite Chegada Quando a minha mão Calada Se dirige Na tua mão E o tempo Corre em silêncio Na ausência de prometer Podem fechar o caminho Que em nós O tempo sozinho Não mata a dor de viver Podem fechar o caminho Podem fechar o caminho Que em nós O tempo sozinho Não mata a dor de viver E o tempo sozinho O tempo sozinho Não mata a dor de viver Podem fechar o caminho Não mata a dor de viver Para a minha mão Podem fechar o caminho Então o tempo Se derivo A CIDADE NO BRASIL